Bom dia galera, Francisco aqui ó, canal Sítio do Zero, tudo bem galera? Hoje, tentar conversar com você um pouquinho né, falar aí uns assuntos né, primeiramente falar do nosso último vídeo, que foi no ar aí, falando a respeito do da dificuldade né, da realidade, da piscicultura, piscicultura humana, piscicultura intensiva quero dizer para você que eu não sou um express né, e nem um entendedor, eu vou mudar aqui pessoal, para você acompanhar comigo meu trajeto, eu estou aqui no Sítio do Zero hoje tá, e com certeza talvez hoje ou amanhã você tem material aí né, do sítio tá bom? Galera, vai vibrar um pouquinho aí a câmera né, exatamente, eu vou te mostrar o porquê, peraí galera, acompanha aí ó, que legal, vamos acompanhar aí, meu trajeto né, faz de conta que você está dirigindo, fechou? Então galera, é o seguinte, minha esposa falou comigo, oi, oi meu amor, ela não tá ouvindo galera, é, eu não sou um express no assunto, então peço perdão aí de cara para muitas pessoas que se sentiram, talvez até mal né, com as minhas colocações, eu quero recolocar alguns pontos, primeiro pessoal, um dos pontos que eu quero recolocar é o seguinte, eu não desanimei, teve pessoas que falaram assim, a força Francisco, muito obrigado, muito obrigado pela preocupação, pela consideração, mas eu quero dizer para você meu amigo, que eu não desanimei tá, outros falaram não desanimei, eu não desanimei, eu estou passando para você a minha experiência tá, eu passei para você a minha experiência, o sofrimento que eu tive, eu agradeço a consideração de verdade tá, por lutar, por torcer pela minha luta, tá bom? Você que me acompanha e deseja que essa luta ela tenha um final feliz, ou seja, ela nunca tenha final né, uma luta não pode ter final, a luta do nosso dia a dia, mas que ela tenha sempre resultados bons. Pessoal, resultados bons, o que que seria isso? O que que eu vou colocar hoje para você é o seguinte, esse tema vai bater em cima de que tipo de lucro você espera da piscicultura, o que você quer? Então eu vou focar a partir de então nos nossos conteúdos, nossos vídeos, vai ser focado galera, em uma piscicultura urbana tá, não vai ser focado na piscicultura intensiva, lembrando, ah Francisco então eu vou sair fora porque eu quero piscicultura intensiva, então eu vou te falar já, se você quiser sair fora amigão do meu canal, porque não tem relevância para você, você tem toda autonomia de sair e de entrar, o nosso canal ele é um canal público tá, tudo que tá aqui não tem nada de conteúdo escondido tá, para quem é, é membro, isso aquilo ou outro tá, eu nem sei o que que eu vou fazer com esse projeto de membro né, porque o YouTube aqui ele, ele tem esse projeto de membro galera, só que eu não sei o que que eu vou fazer, então no momento é que todos os nossos conteúdos são livres do público tá, a única coisa que eu faço é tirar um vídeo do ar por algum problema, isso aí infelizmente o que o YouTube faz tá, mas enfim, voltando aqui, galera eu quero recolocar o nosso projeto, eu não vou desistir do nosso projeto de forma alguma tá, a não ser que chegue a um ponto que eu vou falar, gente, é inviável para mim, para mim, então eu coloco para você, tudo que eu falei no vídeo anterior, se refere galera, a uma situação particular minha, e eu acho que isso aqui vai gerar uma série de vídeo tá, então essa série de vídeo pessoal, eu nem sei o tema que eu vou estar usando, tipo a série de vídeo do resumão, esse tipo de coisa, né, aí tem um rapaz aqui ó, fazendo uma caminhada, né, olha que bacana é, é assim amigo, se você acha que eu vou desanimar, que eu vou desistir, não, não ache isso agora porque eu não vou fazer isso então vamos lá, o que que tá rolando pessoal, eu vou mudar o meu projeto para a piscicultura urbana e eu não vou focar na piscicultura intensiva, quem sabe no futuro, com a minha aprendizagem de piscicultura urbana eu venha trabalhar com a piscicultura intensiva, e essa piscicultura intensiva eu já vou estar muito maduro no conhecimento a minha piscicultura hoje pessoal, ela, ela, eu não vou focar nela para poder ganhar horrores de dinheiro mas eu vou focar nela para manter uma família, boa ou não é galera, boa demais, que que é isso, como assim manter uma família galera, o tio Messias mora lá no sítio, tá, e ele, o tio Messias, é, eu ajudo ele né, financeiramente eu não tô aqui supondo nada, tá, mas para você entender a lógica do conteúdo, tá bom eu ajudo ele financeiramente, inclusive hoje é o dia que eu tá dando uma ajuda financeira para ele porque, porque ele não tem uma fonte dentro do sítio, e quando eu adquiri esse sítio, a primeira coisa, o primeiro projeto da minha cabeça foi, eu tenho que criar alguma coisa para ter uma fonte no sítio, para o sítio por si só se pagar, tá amanhã, quando eu falo amanhã, pode ser daqui 10 anos, 5 anos, 3 anos, eu falar assim, poxa, o que eu já produzi no sítio já pagou o meu sítio, da agora em diante é só lucro, mas não são lucros abundantes, tá pessoal, são lucros para o dia a dia então o que que vai acontecer, na nossa piscicultura eu não vou jogar no lixo de forma alguma, eu vou reaproveitar ela como que eu vou fazer, eu só vou diminuir a quantidade de produção de peixe em cada tanque a gente trabalha hoje com 40 km³, que é o recomendado, aí eu vou diminuir isso pessoal, eu vou dividir no meio eu vou trabalhar com 20, 20 km³, ou seja, com isso galera, eu não vou ser dependente da energia elétrica olha onde eu vou chegar, eu quero que vocês entendam meu nível de projeto o projeto que eu tenho, que eu estava tentando, que eu parei no momento, pausei, é depender da energia elétrica 100% e galera, no momento para mim é inviável, uma das coisas é, eu não tenho uma mão de obra qualificada para cuidar disso para mim e eu não tenho tempo, certo, se eu fizer isso eu vou ter que abandonar a minha empresa e se eu abandonar a minha empresa, eu vou falir galera, então praticamente nem vai ter mais vídeo no canal vou até fechar o canal, tá bom, então eu estou até meio sumido justamente porque eu estou dando sangue na minha empresa tá pessoal, porque a gente teve muito problema interno e eu estou resolvendo o máximo que eu puder voltando ao foco aqui galera, o que que acontece? hoje em cada tanque grande meu tem 2 mil peixes, eu vou trabalhar só com 1 mil peixe porque vocês, porque é o seguinte, eu não preciso ligar soprador facilmente se eu tiver uma água de boa qualidade, uma troca de água boa, eu não preciso nem ligar soprador, nunca, nunca tá, é só isso que já é o bastante, então vocês que são psicodores que conhecem muito mais do que eu e se você chegou até nesse ponto do vídeo aqui ó, você vai falar que eu estou certo, tá, eu acredito que sim ou você vai falar, Francisco você está certo, mas, porém, tal, tal, e você vai recolocar algo a mais né, que eu até agradeço se você fizer isso, tá bom, muito top, eu agradeço vocês que estão aí contribuindo com as ajudas do canal, com as ajudas do projeto, porque eu estou sempre readecuando coisas baseado no que eu escuto de você e eu agradeço muito por esse tipo de ajuda, tá galera, estou chegando aqui na cidade de Arquinogueira, tá bom, e vamos continuando aqui o que que está acontecendo, pessoal, a gente está sabendo aí que vai vir uma onda do apagão, né, eu não sei se realmente isso vai acontecer, mas a gente tem que colocar na cabeça que vai acontecer, e se acontecer galera, eu tenho duas, três horas para poder morrer meus peixes, então é tudo isso faz parte de uma ideia a futura, então assim, ao invés de eu trabalhar com o meu super densidade, eu trabalho com a densidade suave, né, porque se der realmente os apagão da vida, que vai, questão da energia, custo, sistema que eu não venho ao caso nesse vídeo, quem sabe o outro, o que que vai rolar galera, é, se der apagão os meus peixes não vão sofrer galera, não vai sofrer, entende, hoje, hoje, se eu desligar a minha bomba de água, não estou nem falando do soprador, os peixes sofrem um pouquinho, tá, não é muito não, mas sofre um pouquinho mas se eu diminuir a densidade, não vai sofrer nada, né, posso deixar um tempo bom e meus peixes não sofrerão nada então a minha ideia atual é baseada em cima disso, tá pessoal, eu quero fazer um negócio que seja familiar de verdade, o que que é familiar Francisco? Que seja viável para todo mundo, então a minha ideia desse canal é mostrar principalmente a realidade, não enfatizar ilusão, ah isso aqui é só fazer que dá certo, não não, não galera, a minha ideia aqui nesse canal sempre foi essa, mostrar a realidade, mostrar meus prejuízos tá, acho que tem gente aí que talvez até gosta de ver os meus prejuízos, né, ver eu sofrendo outros não, né, fica triste junto comigo, agradeço por isso, mas enfim galera, eu vou fazer esse projeto e quero assim realmente as dicas, as ideias que vocês estão dando que continuem, tá, vamos continuar a ideia galera, baseado nessa readequação de projeto, tá bom, isso para mim vai ser de grande valor aí galera, é assim, se eu fizer um projeto desse e provar para você que você pode ter uma sustentabilidade financeira familiar, isso a gente pode até colocar o nome de Psicultura Urbana, tá, que se trata de que você possa ter um trabalho desse dentro da sua casa, tanto na cidade, né, quanto no seu sítio, sítiozinho, né, a gente coloca a palavra, né, não diminuindo, fala sítios, ah, meu sítiozinho, né, tem gente que fica chateada tá diminuindo meu sítio, não, sítiozinho galera, sítiozinho que quer dizer o seguinte, é um lugar pequeno, né, um lugar aconchegante para família, né, onde você pode plantar uma bananinha, né, um milhozinho, né, uma mandiocazinha, né, uma macaxeirazinha, um inhamezinho, e tal, num diminutivo assim, que são poucas, né, quantidades, né, quantidade pequena, é tudo familiar, né, e também você possa vender, certo, possa vender aí nas épocas de cada uma plantação desses alimentos, né, você poder vender e tirar um sustento, né, não para dizer que, ah, eu vou viver cem por cento disso, mas se você tem um sítiozinho aí que produz essas coisinhas pequenas, cara, isso é muito legal, certo, pessoal, isso é muito bacana, né, e você pegar essa produção e agrupar, vamos dizer que você já tem isso hoje, você agrupar com uma piscicultura, cara, você tem noção, tem noção da ideia legal que você possa começar a ganhar um dinheiro, até um pouco melhor, né, eu dei uma hortinha aqui no meu sítio e tal, porque a horta, pessoal, normalmente você ganha o ano inteiro, né, para fazer a sua produção intercalada, tem uma horta, né, você tem sempre ali seus alfaces, rúcolas e outras, apesar de que tem rúcolas, que as rúcolas não dá, né, em qualquer época do ano, mas enfim, você tem uma produção de peixe urbana, a mesma coisa, o peixe urbano, nessa produção, você pode ter ele o ano inteiro, galera, qualquer dia que o seu cliente, né, quer comprar o peixe, você tem, ô, seu tio Messias, eu quero, Messias, eu quero 5kg de tilápia, ele vai lá no tanque, né, tira as tilápias, pesa, 5kg, né, tira foto, né, das tilápias, que é bom sempre documentar, pesado, 5kg, né, tira a escama, faz a limpeza, né, limpa ela, embala, e a pessoa vem buscar, a pessoa manda para a pessoa, entende? Galera, 5kg de tilápia, vamos lá dizer que a gente está vendendo essa tilápia limpa, né, entregando limpa, né, tem 5kg de tilápia, entregando limpo, né, eu entrego limpo, vou colocar um preço aqui, galera, porque não dá, né, para a gente generalizar, mas vamos lá, vamos dizer que seria 12 reais, né, um peixe com uma criação saudável, né, vamos falar que é um peixe orgânico, porque não é, galera, desde que eu estou alimentando ele com uma ração que veio de fora, eu já não posso falar que é orgânico, né, mas enfim, mas é um peixe que tem uma saúde gigante, controlado, não está, não foi congelado, não foi colocado conservante, né, para poder durar muito tempo lá congelado, né, a gente, no futuro, se der certo, pode comprar uma máquina daquelas que embala vácuo, né, então limpa a tilápia bem limpinha, né, isso é bem limpinha, põe na embalagem de vácuo, né, fica lindo de ver, né, o cliente pega tudo ali e fica feliz, e o melhor, não está congelado, só está fria, né, joga no gelo para colocar fria, galera, você não pode também pegar seu peixe e entregar ele quente, não, não pode, o peixe, ele pode estragar muito fácil, então, mas cuidado, né, então eu fiz esse trabalho, já joga ele numa câmera fria, né, para deixar ele friozinho, de boa, né, galera, e entrego, ah, R$12,00 o quilo, beleza, tira a foto antes, entrega, ou você vende por R$15,00, R$16,00, reais, é, já limpo, né, ou seja, vou pesar ele depois de limpo, então, galera, são ideias que eu vou falar para você, dá para sustentar uma família, então o tio precisa ali de boa, né, é, a gente vai chegando na idade, tem muitas coisas que a gente não consegue mais fazer, galera, então, ah, eu consigo sim, eu consigo capinar um terreno de 200 metros, de 500 metros, consegue, tem certeza, e você precisa, então, galera, são perguntas que não quer se calar, né, eu conseguir é uma coisa, e eu preciso é outra coisa, eu sou obrigado é uma outra coisa ainda, galera, então, é, para mim me manter primeiramente, eu tenho que ter essa balança, galera, eu tenho que ter essa balança, de precisão, né, eu preciso disso? Não, eu não preciso, então, eu não vou fazer, só vou fazer se eu quiser, né, ah, eu quero fazer, ó, aí já é diferente, você quer fazer? É uma outra pergunta, eu quero, então, faça, né, então, pessoal, eu estou com essas ideias, e eu vou provar para você estar aqui até esse momento, nesse vídeo, né, acompanhando a minha rotina para chegar no sítio, pessoal, eu fui na cidade, comprei um, comprei um material, né, lá na parte de construção, e estou voltando, tá, e você está acompanhando a minha trajetória aqui, ó, olha o lugar de coleta aqui, ó, de lixo, né, eco ponto, tiozão aí, tiozão gente boa, sempre eu trago garrafa para ele, é, eu trago para ele, é, embalagem de refrigerante, de cerveja, né, latinha, né, galera, a gente fica muito feliz, porque ele faz reciclagem, ganha o dinheirinho dele, né, ele trabalha ali, mas ele ganha, né, o dinheirinho dele, né, então, pessoal, você monta uma piscicultura urbana, e vive, não é para você fazer horrores, ah, eu vou montar uma piscicultura, e aí eu vou fazer um frigorífico, eu vou não sei o que, não sei o que, aí, minha amiga, eu vou te falar, você tem certeza que você quer investir nisso, isso daí, galera, é top demais, porém, você tem que estar com o pé no chão, quando eu falo pé no chão, galera, eu estou falando de dinheiro, mas, você tem que ter dinheiro, por quê? É, eu acho que o Alexandre é um cara que riu a 4 mil, e aí você vai ter que ter 2 ou 3, dependendo da produção que você quer, ah, eu quero tirar 10 toneladas a mês, cara, você vai ter que ter, não no início, mas para chegar no ponto final, uns 3 a 4 soprador desses, né, que é de 2 CV, 3 CV, né, eu estou falando, galera, que é para você ter uma produção top, porque você tem que oxigenar a água mesmo ali, 24 horas, aí eu te falo, e se de repente, Deus o livre, mas isso acontece, irmão, não tem para onde correr, falta energia por algum problema, alguém bate no poste da região lá, e quebra o poste, até a sua companhia de energia vir corrigir aquela situação, você já tem 2, 3, 4, 5 horas, galera, numa produção dessa, eu te dou 20 minutos, 20 minutos, você que é piscicultor profissional, me corrija se eu estiver errado, você tem 20 minutos, exatamente, para os seus peixes começarem a morrer, e eu vou mais longe, hein, esses seus peixes quando começam a morrer, não para, vai até o fim, então, se resume nisso, uma piscicultura intensiva, cara, é top, mas não é fácil, então, não estou colocando dificuldade, estou colocando a realidade, eu não quero que você desista, e eu também não vou desistir, eu só quero que você trabalhe com o pé no chão, porque eu entrei, não foi com o pé no chão, como eu falei, eu fui de qualquer jeito, ah, minha amiga, eu estou apanhando, então, eu não tenho que ficar falando de novo esse assunto, se você quiser, até mesmo, saber que assunto que eu estou falando, né, só um momento, amigos, eu tive que dar uma pausa aqui rapidinho, né, que eu, enquanto eles vizinham aqui, a gente tem que cumprimentar, né, fazer a ação da boa vizinhança aí, e, pessoal, quero fechar esse assunto com você e dizer o seguinte, ah, cheguei no sítio do zero aqui, tá, dizer para você, galera, é, eu quero fazer uma coisa que não é para ficar rico, não é para ficar milionário, eu quero ter um bem-estar, e esse bem-estar se trata, galera, de uma seguinte situação, ficar tranquilo, tá, ficar tranquilo, o que é ficar tranquilo? É ficar de boa, galera, é ficar de boa, suave, né, eu tenho minha produção de peixe, ah, faltou energia, e daí, o que eu tenho a ver com isso? Não tem a ver com nada, faltou energia, meu amigo, não tem problema, não, não tem problema, não, eu não tenho, é, frigobar, é, refrigeração, né, para poder, ah, faltou energia, e agora, é, ferrou a minha vida, não, eu não tenho isso, galera, não tem problema, não, deixa, falta energia, né, alguém quer ver o peixe, eu vou lá, mato o peixe, limpo, e entrego, entende? Então, a ideia é essa, galera, aí, a partir de então, nós vamos estar aí atrás de, de novos clientes, né, de tudo, tá bom? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau